Quem nunca imaginou ter acesso a receitas deliciosas, saudáveis e ainda com um preço justo? Aqui em Ribeirão Preto, a Boale transformou hábitos através da alimentação. E hoje nós vamos bater um papo com o Rodrigo Barros, que é sócio fundador e CEO da maior rede de alimentação saudável do Brasil, a Boale. Grande, Matheus. Primeiro prazer estar aqui. Obrigado por visitar a nossa loja aqui em Ribeirão Preto. Você não tomou um suco ainda, mas vai tomar daqui a pouco. Vou tomar, com certeza. Prazer estar aqui, é um prazer falar com o Sebrae. Aliás, eu tenho um carinho muito grande pelo Sebrae. Em 2004. Eu fui jogador de futebol até 2003, né? E em 2004, assim que eu tinha acabado de jogar futebol, eu não tinha muita noção de qual seria o meu futuro profissional. Eu tava cursando ali, primeiro ano de administração. E veio naquele momento um curso do Sebrae pra mim, que era o Empretec. E eu fiz o Empretec em 2004. E ali, aquele curso foi um curso muito importante, que ele não só me trouxe um despertar ali, mas ele reavivou aquele empreendedor que vivia dentro de mim. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Sebrae. E o Sebrae, com certeza, foi muito importante na minha carreira empreendedora, na minha trajetória profissional. Conta pra gente um pouquinho da história. Como que começou? Bom, Matheus, acho que a história da Boale, na verdade, ela faz parte de uma amizade, né? Que eu construí com o Vitor Jansante desde 2008. Na época, eu ainda era apresentador de televisão. E eu comecei, na verdade, a minha trajetória muito na televisão, como empreendedor. Da televisão, comecei com comunicação, então eu tive uma revista. E aí, em 2013, eu fiz uma viagem pra Chicago, com o Vitor e com o Fernando. E essa viagem, ela era pra maior feira de food service do mundo, né? E que é a NRA. E lá naquela viagem, a gente começou a conversar muito sobre isso. Eu tava vivendo um momento de transição da minha vida, que eu tinha saído da televisão. E tava indo morar no Vale do Silício. Conversando com eles, né? O Vitor e o Fernando me convidaram. Poxa vida, na época, a Boale ainda era a Sala de Creations, né? E eles me convidaram. Poxa, você poderia ser nosso mentor. E aí a gente bateu um papo uma vez por mês, a cada duas vezes por mês. Bateu um papo, falar do negócio e tal. Eu realmente aceitei o convite. E passei abril até dezembro fazendo esse papo mensal, às vezes duas vezes por mês. E eu fui me apaixonando pelo negócio. Em dezembro daquele ano, quando eu vim pro Brasil pra passar umas duas semanas, eu me encontrei com o Vitor e com o Fernando. E eles falaram, poxa, um dos sócios tá morando agora em Miami e ele tá querendo vender a participação dele. E aí naquele momento eu falei, quanto ele quer? Quantos por cento ele tem? E eles falaram, eu falei, liga pra ele, eu vou comprar. E no início de 2014 a gente formalizou o negócio. Eu entrei, passei a fazer parte da sociedade. E em 2015 foi que a gente negociou com os americanos. Nós adquirimos a Salad Creations no Brasil com já essa vontade de mudar o nome pra Boalho. Que Boalho vem de boa alimentação. E de 2015 pra cá, com a mudança de nome, se você for pensar, a Boalho é uma empresa de 30 restaurantes hoje espalhados no Brasil. A gente deve chegar até 42 restaurantes até o final de 2019. mas que nasce há três anos, com toda a dificuldade de uma empresa de três anos. Na maior crise do Brasil. Crescimento rápido, como você diz, praticamente são três anos. E é a maior rede de alimentação saudável do Brasil. Como que foi todo esse processo? Foi uma correria danada? Como que foram as dificuldades? O que vocês passaram por esse caminho, por todo esse processo? Cara, eu acho que em primeiro lugar, é assim, o aprendizado que já existia de Salad Creations, né? O know-how com o food service, com o varejo de alimentação. Aquele know-how, ele foi transferido. Então, tudo isso, ele já veio pra Boalho, né? Agora, a grande dificuldade que eu acho que a gente viveu foi que, de alguma forma, a gente até subvalorizou o que a Salad já tinha construído, tá certo? E, de alguma forma, a gente imaginou que, como a gente ia manter o modelo de negócio, manteríamos os franqueados, seria muito mais simples operar uma nova marca. E não foi isso que aconteceu. É assim, foi realmente muita aprendizagem, uma dificuldade muito grande de começar uma marca nova, de explicar pro mercado, de explicar pros clientes aquelas marcas. Agora, o que é interessante, Matheus? Interessante é observar que a massa de público, né? O consumo que eu tinha em 2015, quando a gente sai e supera a crise, a Boalho, ela sai com uma massa de consumo maior. O que é isso, Rodrigo? Eu vou explicar. O nível de consciência do brasileiro, em geral, em relação à saudabilidade, em relação ao consumo de uma boa alimentação, do que a gente chama de comida de verdade, ele aumentou. Então, muito provavelmente, eu não sei se é o seu caso, mas muito provavelmente, em 2015, você não se preocupava muito com isso. Hoje, eu acredito que você se preocupa mais. A gente fica muito feliz de ter sustentado, de estar hoje com uma rede forte, uma rede que tem franqueados que acreditam na gente, e que a gente agora, retomando o Brasil, voltando a crescer, sem dúvida, Boalho, a gente chega a 40 unidades e pro ano que vem a gente dobra. Sim, quase 40 unidades. Então, vocês estão transformando os hábitos dos brasileiros e com um preço justo, não é isso? Então, quando a gente fala em transformar hábitos e fazer o bem, como é que a gente faz isso através da comida, né? Por que transformar hábitos? Porque no final do dia, pra você se alimentar bem, aquilo precisa virar um hábito, precisa virar um comportamento seu. Não adianta você fazer aquilo uma vez por semana. Você mudando o hábito e criando esse hábito, esse novo hábito alimentar, que é o que a gente chama de reeducação alimentar, que é diferente de uma dieta. Ela é uma reeducação alimentar. Então, transformando hábitos nesse sentido, que é o hábito alimentar. Por que fazer o bem? Quando a gente transforma o seu hábito, a gente faz o bem pra sua saúde, né? Você constrói mais qualidade de vida, você se sente mais leve, né? Na parte da tarde, na hora de você ir trabalhar, voltar ali pro seu segundo turno de trabalho, você tá mais leve, tá mais disposto, com muito mais energia, muito mais fibra, pra poder viver o seu dia. Isso é fazer o bem também. É claro que a gente faz o bem de outras formas, né? Mas isso, quando a gente fala do indivíduo, a gente tá fazendo o bem através da comida. E como é que a gente transforma hábitos e faz o bem através da comida? Universalizando o acesso à alimentação saudável no Brasil. E o que a gente precisa pra universalizar o acesso? Duas coisas. Distribuição, né? Então, aumentar o número de pontos de distribuição. Por isso que eu tô falando que, no final de 2020, a Boale chega a 80 pontos de distribuição. Se você comparar o preço hoje, do ponto de venda, dos produtos que estão aqui, com o preço de 2015, nós estamos abaixo da inflação. Então, assim, desde 2015, o preço do produto da Boale não sobe, ele fica abaixo da inflação. Então, isso é importante, né? A gente ter esse preço acessível e ele ter pontos de distribuição. Hoje, um dos gargalos do nosso negócio, você imagina o seguinte, a gente tá aqui em frente de uma das nossas lojas aqui em Ribeirão Preto, né? Das 30 unidades que a gente tem operando hoje, Ribeirão é uma delas. Como é que o produto chega aqui? Ele sai do produtor, que é o nosso fornecedor, é um fornecedor homologado, desenvolvido por nós, lá na franqueadora. Sai do produtor, vai pro nosso centro logístico, centro de distribuição e dali, ele sai uma vez por semana pra cada loja. Aí você pode falar, mas Rodrigo, e o alface que tá aqui dentro? O tomate que tá aqui dentro? Esse é o nosso hortifruti. O hortifruti, ele é regional e ele chega nas unidades todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Rodrigo, você falou da expansão. A previsão é de 80 pontos, né? Como que vai ser isso? É, é até legal essa pergunta, obrigado, porque assim, a previsão é de 380 pontos até o final de 2024, né? 80 até o final de 2020. Como é que a gente vai fazer isso, Matheus? Primeiro, porque a gente acredita num Brasil que tá retomando, a gente acredita num Brasil que tá crescendo. Segundo, a gente se aproximou muito da rede e a gente, nos últimos 3 anos, ficou com algumas lojas próprias, a gente chegou em 10 operações próprias. A gente vendeu operações próprias para franqueados, pra que a gente possa focar 100% na rede de franqueada. É muito importante pro empreendedor entender quem que é o principal stakeholder dele. O nosso principal stakeholder é o franqueado. E hoje a gente já tem franqueados querendo aumentar. Tem franqueado que tem uma loja, tem franqueado que tem duas e tem franqueado que já tá querendo ir pra terceira. Isso é muito legal. Se fosse pra você dar uma dica pra quem tá começando, qual que seria? Puxa vida, eu acho que tem várias dicas, mas se você pensa em empreender, vamos imaginar, o sujeito que hoje não empreende, ele, na verdade ele empreende na vida dele, mas ele, porque empreender eu acredito que é um comportamento, inclusive, né? Mas ele não tem um negócio próprio. E ele quiser montar um negócio próprio, eu acho que a primeira coisa é respeitar quem ele é. Se você for empreender, não empreenda pelos outros, empreenda por você. Empreenda porque você acha que aquilo faz sentido na sua vida, né? Isso é muito importante. Respeitar quem você é. Cara, eu acho que empreender é o seguinte, é você acreditar em você. Empreender é um comportamento, né? O comportamento empreendedor é quando você é um protagonista, quando você acredita que você define aquilo que você vai fazer da sua vida. Você acredita em você mesmo, você não coloca a culpa nos outros. Empreender é justamente não terceirizar a culpa. Empreender é não olhar para o lado e falar, ah, mas é porque fulano, é porque ciclano, é porque o presidente. A culpa não é de ninguém, a culpa é tua. Empreender é você acreditar em você mesmo. Rodrigo, para você o que significa transformar as vidas das pessoas com alimentação saudável? Eu acho que significa o que a gente fala de viver um mundo boale, né? A gente fala por um mundo mais boale. O que é um mundo mais boale? Boale vem de boa alimentação. Mas as pessoas que se alimentam bem, elas têm outros hábitos parecidos. Então, eventualmente, sai para correr. Então, eu não sei como é que você está hoje com isso, mas pode ser que você vai sair, vai dar uma corrida duas, três vezes por semana. Eventualmente, na corrida, você vai cruzar alguém que comeu com você na boale. ou fazer academia, ou para praticar yoga, praticar meditação, ou até gostar de viajar. Então, assim, existem hábitos similares para quem gosta de se alimentar bem. Então, eu acho que a gente tem quase que várias tribos dentro da mesma tribo boale, mas o mundo boale, ser boale, eu acho que é acreditar na vida, acreditar nas pessoas. a gente costuma falar que a gente acredita muito em gente. A gente é uma empresa que gosta de gente e acredita em gente, acredita nas pessoas. E, através disso, a gente acredita na transformação de hábitos e fazer o bem através da comida. Ok. Rodrigo, o Sebrae agradece pelo bate-papo de hoje, esse bate-papo saudável e sustentável, né? Muito legal. Olha, eu quero aqui agradecer ao Sebrae, quero deixar, aliás, um grande abraço ao meu amigo, hoje, que é o presidente e superintendente do Sebrae, Wilson Poit, ele que é um craque, tem uma carreira empreendedora incrível, foi um cara que me inspirou muito, é um mentor que eu tenho na minha vida, hoje aí, fazendo um trabalho incrível no Sebrae. Também quero agradecer porque lá em 2004, o Sebrae participou da minha vida e teve, na verdade, um papel fundamental na minha transição, né, de jogador de futebol para empreendedor. Então, agradeço ao Sebrae. Já tive a oportunidade de dar palestras no Sebrae São Paulo, lá no Sebrae Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, eu tive lá com o Sebrae, mas eu tenho já uma grande conexão com o Sebrae, agradeço muito. O Sebrae, sem dúvida, toca a vida de muita gente e eu sou prova disso. Obrigado a vocês do Sebrae por esse carinho e a você, Matheus, a toda a equipe aqui, obrigado pela oportunidade de conceder essa entrevista aqui e pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa querida Boale, sobre o mundo Boale, essa rede de alimentação saudável que, sem dúvida, cresce a cada dia e a gente vai a cada dia impactar a vida de muito mais gente. valeu. A gente que agradece, Rodrigo. Nós vamos ficando por aqui com mais um Bate-Papo Empreendedor. Música